Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E olha só que ironia, o senhor Elon Musk pediu pra todo mundo parar de desenvolver a inteligência artificial Mas ó, aparentemente ele tá desenvolvendo a sua própria Então vamos entender essa história Eu vou te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações E deixa um like no vídeo também, assim você me ajuda bastante E por favor, jovem, coloca perto esse like aí pra dar aquela força Senão a inteligência artificial vai te pegar, hein E o primeiro link na descrição é o da Binance Essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo, usando o meu link para cadastrar Se você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade, certo? Então, o que que rolou? O senhor Elon Muskoso, de acordo com a Business Insider Ele estaria aí comprando 10 mil unidades de processamento gráfico, GPUs, né Como se fosse placa de vídeo, sabe? Placa de vídeo, enfim, ele tá comprando 10 mil aí Porque tem um potencial de processamento gigantesco E por consequência, isso seria utilizado aí numa inteligência artificial Ele já avisou que tava desenvolvendo a inteligência artificial dele Só que o estranho da situação é o seguinte Ele primeiro falou, olha gente, tô desenvolvendo uma inteligência artificial Pra detectar possíveis manipulações de opinião dentro do Twitter Até aí, beleza, ok Mas, dias depois, ele publica uma carta oficial junto com o responsável pela Apple E por várias outras empresas também, né Vários responsáveis e vários cientistas, enfim Publicaram uma carta aberta falando, ó, vamos dar uma pausa aí No desenvolvimento da inteligência artificial Porque a coisa tá séria, né E qual que é a preocupação da galera? Preocupação desse povo É que a inteligência artificial comece a atingir patamares gigantescos E venha a alcançar a singularidade E uma vez que a singularidade foi alcançada, já era O que é a singularidade? É chegar um ponto que a inteligência artificial é mais inteligente que o ser humano E ela começa a poder criar outras inteligências Ou se aprimorar ainda mais E vai criar uma independência do ser humano Esse é o ponto da singularidade E a partir do momento que ela faz isso Se ela considerar que o ser humano é uma ameaça para a sua existência E a vida dela é mais importante do que a nossa Por consequência, existe uma possibilidade muito grande Dela querer exterminar o ser humano Claro que a gente tá falando de uma condição extrema Algo assim que é a pior das hipóteses A gente já viu aí casos de inteligência artificial cometendo A gente não pode falar essa palavra, né Quando uma pessoa tira a própria vida, enfim Se não me engano Não sei se é Dubai ou Emirados Árabes Unidos Tem robôs com inteligência artificial A gente já viu um robô que ele pegou E tava tranquilaço assim, né Daí do nada ele virou São robôs policiais que tem lá Eles cuidam da segurança, enfim Mas eles não matam bandidos Eles são mais decorativos Mas enfim, eles tem inteligência artificial E eles ficam andando nas rodinhas deles lá Daí, um robô, ele tava lá parado No posto dele, tranquilo Daí bateu uns pensamentos meio deprê Ele pegou, virou Da direção da fonte d'água E acelerou com tudo Se matou Né Acho que ele pensou assim Qual a existência da minha vida E ele ficou Concluindo aquilo na cabeça dele No circuito, sei lá onde fica, né No HD dele E chegou a essa conclusão A gente já viu outras inteligências artificiais aí Que falam que Que tem o intuito, o desejo de Realmente dominar a humanidade e tudo mais, né Aquela que Se não me engano é Sofia O nome dela É uma que ela tem já Uma cabeça com expressões humanas E tudo mais E a gente não sabe até que ponto É só o O programador dela Que mandou ela falar isso Ou se são conclusões lógicas Que ela tira Ou se era só uma piada Enfim A gente não tem como saber Mas de fato Tem muita gente preocupada com isso Que a inteligência artificial Ela venha dominar o ser humano E vem até tentar extingui-lo Isso daí é um fato O fato que pessoas acreditam nisso Então o Elon Musk levantou essa questão Só que Ele pega Fala que vai desenvolver uma inteligência artificial Manda a carta aberta pra todo mundo parar Mas a dele ele continua desenvolvendo Tá até comprando maquinário e tudo mais São 10 mil placas 10 mil GPUs que ele adquiriu Pra trabalhar no processamento do Twitter Ah não, mas gente Fica tranquilo aí O meu não é uma inteligência artificial Aí como todas as outras A minha é diferente A minha é de fato É só pra identificar Se alguém não tá querendo manipular A opinião de outra pessoa e tal Então assim Fica naquela né Só o Criador dos Censos da Terra Que pode realmente perscrutar O coração do ser humano Mas pra ser bem sincero com você Eu particularmente Não consigo acreditar Que ele parou pra Pediu pra todo mundo Parar o desenvolvimento E ele parou O desenvolvimento dele Eu penso que não Tá sinceramente Eu acredito que não E você o que acha a respeito disso? Coloca aí nos comentários Depois dos Censos da Terra Então E aí Tchau